Olá! Começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. Hoje vamos conhecer a Wicaps, startup incubada no FSM que desenvolve produtos com a tecnologia de microencapsulação. Quem fala sobre a temática é Tayane Marques da Silva. Ela é uma das sócias da Wicaps e é formada em tecnologia dos alimentos e tem mestrado e doutorado em ciência e tecnologia dos alimentos pela UFSM. Olá, Tayane! Seja bem-vinda ao Inova! Olá, Samara! Muito obrigada! Agradeço a oportunidade de estar aqui falando e representando a Wicaps. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como foi que surgiu a Wicaps. Bom, a Wicaps surgiu em 2020. Isso é bem emblemático para nós, foi junto com a pandemia. Então, a Wicaps tem seu berço na pesquisa. Desde 2014 até o momento ainda eu estou inserida na pesquisa no Departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos aqui da Universidade. E nós fundamos a Wicaps quando eu finalizei o doutorado, porque foi nesse momento que nós vimos que, com as pesquisas que nós desenvolvemos, nós tínhamos um produto pronto para ir para o mercado. E vimos que isso também seria uma solução para uma dor que se tem na indústria de alimentos, que é a aplicação de ingredientes sensíveis. Então, foi assim que ela surgiu em 2020, a partir das pesquisas que nós realizamos. Você comentou sobre a pesquisa como uma das bases fundadoras da Wicaps, né? Essa pesquisa tem base no aprimoramento da microencapsulação, correto? Sim. De que maneira essa pesquisa influenciou no surgimento da empresa de vocês? Sim. Bom, então, durante as pesquisas do nosso grupo de pesquisa, aqui da Universidade, né? No grupo de pesquisa de sistema micro e nanoestruturados, nós investigamos a proteção de ingredientes, mais especificamente probióticos. Então, o nosso intuito sempre foi pesquisar e resolver essa aplicação deste ingrediente nos alimentos. Mas nós nunca tínhamos olhado para essa pesquisa como um produto para o mercado. Eu acho que o que impulsionou a gente olhar para essa pesquisa como um produto foi realmente a pandemia. Que o probiótico, no caso, que também é o core business da Wicaps nesse momento, foi muito citado durante a pandemia por causa do sistema imune. Então, foi aí que impulsionou a pesquisa se tornar parte desse produto e ir para o mercado. A gente está falando de microencapsulação, mas o que seria microencapsulação? Sim. A microencapsulação seria uma proteção. Pode ser entendida como um revestimento de um ingrediente. A gente pode pensar nas cápsulas de medicamento mesmo. Aquela cápsula que contém o composto ali dentro. É como essa cápsula, só que num sistema micro, em escala microscópica. Então, nós precisamos de um microscópio para poder estar visualizando o que tem dentro da microcápsula. E de que forma a microencapsulação pode ser aplicada? Bom, ela pode ser aplicada de algumas formas. A primeira coisa que eu já citei é a proteção. Então, ela vai proteger, no caso, na nossa área de alimentos. Ela protege o ingrediente que é sensível, que eu posso citar o exemplo do probiótico aqui, durante toda a produção do alimento. Porque tem alimentos que passam por temperaturas diferentes. Isso, então, para o ingrediente sensível, obviamente vai, digamos, matar ele, inativar, enfim. Então, ela vai proteger durante todo o processamento do alimento. Vai proteger durante o tempo que o alimento ali está na peteleira, que a gente chama de vida de peteleira, que seria a validade dele. Protege ali também. E também ela pode ser utilizada para mascarar sabores, odores. Por exemplo, um óleo ômega 3. Se associa a peixe, né? Tem aquele odor característico. A microencapsulação, ela pode estar sendo utilizada para proteger esse ômega 3 e que não seja sentido o odor ou até o gosto, quando se consome. E também a gente tem mais um outro fator importante, que seria a liberação dos compostos. Com a microencapsulação, a gente consegue direcionar a liberação, ou seja, no caso do probiótico, a gente quer que essa bactéria, ela seja liberada lá no intestino. Então, a gente consegue direcionar que seja liberado somente lá. É o que a gente chama de liberação inteligente ou controlado, que ela pode ter gatilhos para a abertura dessa microcápsula e liberação do composto. Então, pode ser utilizado para todos esses objetivos. Tayane, qual o nicho de mercado que a WeCaps prende? A WeCaps, ela atua dentro da área de alimentos. Então, seria com as indústrias de alimentos mesmo. Criar produtos, desenvolver produtos para a área alimentícia. A microencapsulação, pelo que você citou, ela é usada principalmente na indústria de remédios, de medicamentos. De que maneira vocês pretendem aplicar, a partir da startup, essa técnica para os alimentos? Sim. Bom, essa tecnologia, então, ela já é muito utilizada, como a gente comentou anteriormente, na área farmacêutica. A microencapsulação, ela pode ser associada a uma cápsula, né? Ela é uma cápsula, só que em tamanho microscópico. Então, ela pode ser utilizada para a indústria de alimentos, para desenvolver produtos totalmente inovadores. Produtos que ainda não existem e, principalmente, para ingredientes sensíveis. Então, a gente pretende utilizar ela para proteger esses ingredientes e poder aplicar nos mais diversos tipos de alimentos. E ela pode ser utilizada, como eu falei, para o probiótico, pode ser utilizada para proteger vitaminas. Enfim, todo ingrediente, eu sempre falo, todo ingrediente que couber dentro da microcápsula e necessitar de proteção ou de mascarar alguma coisa pode estar sendo utilizado, então, nos alimentos, para a inserção nos alimentos. De que maneira a sustentabilidade se insere dentro da WICAPS? Bom, quanto à sustentabilidade, eu acho que eu posso destacar, principalmente, com relação à tecnologia. Ela é uma tecnologia limpa, ela não gera resíduos. E também, todos os compostos que a gente utiliza para a fabricação da microcápsula são biodegradáveis. Então, também tem esse apelo bem forte. Acho que seria mais nesse sentido que eu poderia destacar a sustentabilidade dentro da WICAPS. Em que fase da empresa vocês estão já produtos desenvolvidos ou vocês ainda estão na fase de desenvolvimento desses produtos? Sim, nós estamos na fase de desenvolvimento e também temos produtos já desenvolvidos. Por que que nós ainda não estamos, digamos, na prateleira? Não tem produtos ainda na prateleira? Porque nós estamos numa fase de registro do produto na Anvisa. Como o nosso produto vai mexer diretamente com a saúde do consumidor, nós temos que registrar esse produto na Anvisa. Então, nós estamos nessa fase de registro, estamos fazendo pedido de registro. Então, só por isso que a gente ainda não tem produto no mercado. Mas nós já temos produtos desenvolvidos, produtos testados que estão prontos só aguardando essa fase do registro. Recentemente, a WICAPS foi contemplada num edital da Fapergis em um projeto de desenvolvimento de novos alimentos funcionais que promovem imunidade e ampliam a saúde e o bem-estar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Então, esse projeto é do edital Doutor Empreendedor. Então, é parceria. No caso, eles dão um fomento para um doutor que esteja dentro da empresa desenvolver algum projeto. Então, o que nós submetemos ali foi o desenvolvimento de microcápsulas com diversos ingredientes com apelo à imunidade. Porque, como eu mencionei anteriormente, com a pandemia se falou muito imunidade e as pessoas se voltaram muito para olhar para isso e também as indústrias de alimentos. Então, a nossa ideia é estar microencapsulando ingredientes que possam auxiliar a imunidade das pessoas aplicando isso aos alimentos, para que elas não necessitem ingerir isso como uma forma de medicamento. Se a gente for olhar na farmácia, tem muitos medicamentos para a imunidade. E a nossa ideia é, mais ou menos, tornar esse medicamento, microencapsular isso e aplicar aos alimentos para que as pessoas possam consumir dessa forma. Na forma de um alimento, uma forma prazerosa e não ter que consumir um medicamento. Apesar da WICAP ser uma empresa jovem que iniciou em 2020, ela já teve reconhecimentos como o recurso do edital da Fapergis, inclusive prêmios como o Fugitec Global Challenge e o Prêmio Centelha do Rio Grande do Sul. Como você vê esse reconhecimento e qual a importância que ele tem para a empresa? Esses reconhecimentos, eles são muito gratificantes para nós, porque quando nós pensamos em desenvolver uma empresa a partir da pesquisa, nós não saberíamos como isso seria visto pela sociedade, enfim. Então, isso é muito gratificante, porque mostra que nós estamos no caminho certo e que realmente as nossas pesquisas, elas são importantes e trazem um retorno importante para a sociedade. Então, acho que seria nesse sentido. Muito obrigada, Tayane, pela tua presença aqui no Inova. Foi muito bom conhecer um pouco mais da WICAPS e entender de que maneira a microencapsulação pode ser aplicada no mercado da tecnologia dos alimentos. Muito obrigada, Samara. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho mais do que a WICAPS pode fazer. Este foi o Inova, programa da TV Campus, em parceria com a Agitec. Você pode conferir este e outros episódios no nosso canal do YouTube e no farol da UFSM. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho